E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos aqui na nossa Santa Casa de Bragança Paulista, onde mais uma vez acontece, nesse ano, a segunda edição do Encontro de Educação em Saúde. Esse encontro proporciona a todos os colaboradores de todas as áreas da nossa Santa Casa, área administrativa, área de saúde, área de limpeza, todas as áreas da Santa Casa, vem participar desses encontros para terem mais informações, mais conhecimento acerca de tantos temas importantes e relevantes do nosso saber. Neste ano, no primeiro dia do encontro, o tema é o que você faria? O que você faria diante de tantas situações que nos deparamos no dia a dia, indo para o trabalho, voltando para a nossa casa, estando no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, com nossos familiares, onde quer que estejamos, podemos nos deparar com muitas cenas, com muitas ocorrências, com muitas situações. E exatamente esse o tema. O que você faria? Para falar um pouco sobre um tema tão importante, nada como quem entende tanto. Aqui, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada através do agente do Corpo de Bombeiro, Fran Carlos, o Cabo Fran Carlos, juntamente também com o companheiro que é soldado do Corpo de Bombeiros, esses heróis que representam a nossa sociedade, que estão diuturnamente, durante todo o ano, prontos ao sacrifício da própria vida para proteger você, sua família, a sua integridade e o seu patrimônio. E vai falar um pouco para a gente, né, Fran Carlos, da importância desse conhecimento, de ensinamentos tão básicos que podem representar a diferença entre viver ou morrer, numa situação como as que vocês expusaram aqui, não é? É muito importante, né, devido à situação hoje, né, da população, em meio a muitas famílias carentes, é importante que as pessoas, né, entendam que o Corpo de Bombeiros está sempre pronto para ajudar, né? Independente da situação da pessoa, ou da qualidade familiar dela, se ela é rica, se ela é pobre, independente, nós estamos sempre pronto para ajudar, e isso é o que traz o enaltecimento para a corporação, né? Lembrando que nós estamos à disposição, lá no quartel, para quem quiser comparecer lá, conhecer o quartel, conhecer as nossas viaturas, conhecer o nosso trabalho, e para que nós possamos passar isso daí também, tipo, né, do que você fazer dentro de casa, como evitar acidentes, como você cuidar do seu bebê, afastar o perigo dele, afastar as crianças do perigo, como ensinar as crianças também a atuar aí nessa questão de ajudar o próximo, né, que isso é importante, nada como enaltecer uma criança que viu um idoso cair, possa ajudar, pelo menos ligar o 92, o 93, que é o SAMU, o Bombeiro, para estar ali, apoiando nessa questão tão carente que é o ser humano hoje que necessita, né? Então, o quartel lá está à disposição, e hoje foi um prazer vir aqui na segunda edição aqui da Santa Casa, para estar falando já no primeiro dia, expor o nosso trabalho, e ensinar as pessoas também como ajudar as outras, né? em tão meio aí a necessidade, né, que é quando uma pessoa está tendo crise convulsiva, quando uma pessoa sofre uma queda, quando uma pessoa sofre uma fratura, sofre aí um infarto cardíaco do miocárdio, enfim, entre outras muitas ações, né? E agradeço aí a atenção aí da Santa Casa, e ter nos colocado aí para expor o nosso trabalho. Nós é quem temos muito a agradecer a vocês, não só pela estada de vocês nesse dia, mas pelo trabalho que desenvolvem, pela proteção à sociedade, pelo trabalho sério que representam, né? E é esse encontro, minha gente, que acontece, onde o Fran Carlos vem, juntamente com o seu companheiro aqui, qual o nome do nosso amigo? O Romaniolo. O Romaniolo, que vem aqui na Santa Casa para poder explicar a todos os nossos colaboradores coisas muito simples, mas bastante complexas que podem acontecer. Você, às vezes, andando por aí, indo para um trabalho, indo para um momento de lazer, já se deparou alguém cair à sua frente. O que aconteceu? Essa pessoa caminhando, simplesmente caminhando, de repente caiu. Ele pode ser vítima de uma insolação, de uma desidratação, de uma parada respiratória, de uma parada cardíaca, ou de qualquer outro problema, de uma crise convulsiva, né? Que o acomete, de repente. E quantas vezes já me deparei com cenas assim, e quando acontece isso, todo mundo para e fica olhando, ninguém toma uma providência. Então, é importante, e foram essas as informações que o Fran Carlos veio trazer aqui para a gente, para os nossos colaboradores. Imediatamente, assone o socorro, o 9293, o Corpo de Bombeiros, ou o SAMU, ou ambos, até se for o caso, né? Que você tenha o conhecimento necessário para ali ajudar e aplicar os primeiros socorros até que chegue uma ajuda médica que possa, então, dar continuidade a isso. No caso de um infarto, de uma parada respiratória, é fundamental esse primeiro e básico atendimento, né? Até que chegue o socorro médico, não é isso, Fran Carlos? Isso, exatamente. É importante frisar que um simples ato, né? Você pode salvar uma vida. Um simples ato. E nada mais, só o fato de você já ligar o 192, o 193, e se você tiver um pouquinho de conhecimento, você já salvou aquela vida, né? Se for assim, da vontade de Deus. Lembrando aí que o Corpo de Bombeiros de Bragança está à disposição, né? Para a região, como nós atendemos oito municípios, estamos aí à disposição e o que precisar, a corporação está sempre enaltecendo aí a população para estar ajudando. E não esqueça, é só ir lá. No Quartel do Corpo de Bombeiros funciona o dia todo, 24 horas por dia, eles estão ali, sempre muito alertas para o que você precisar em qualquer circunstância. Então, vá lá, conhecer a corporação, conhecer esses bravos homens, esses nossos heróis da sociedade, né? E você poder aprender um pouco mais de como pode ajudar um ente querido, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, a sua filha, enfim, qualquer pessoa da sua família, qualquer pessoa que seja um vizinho, uma vizinha, ou qualquer pessoa que o destino, naquele momento, colocou você diante dela para salvar a sua vida. Por isso que é fundamental. Olhe sempre para o seu semelhante como um irmão, trate-o como um irmão, porque muitas vezes você pode cair na rua de uma pessoa que você nunca viu fazer a diferença entre você viver ou morrer. Mas é importante que os nossos valentes soldados e heróis do fogo estejam presentes nesse e em tantos momentos da nossa vida para nos proteger, para nos trazer um alento, acima de tudo, trazer essa tranquilidade, pois sabemos que eles existem. Leve, em nosso nome, em nome da Santa Casa, em nome de toda a sociedade, o fraterno abraço a todos os amigos da corporação. Agradecemos. Obrigado pela atenção. Cabo Francardo, presente no segundo encontro, da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Obrigado. 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 Obrigado.